Hoje de novo se foquei, vamos falar de Luana Piovani, que não gostou nem um pouco de ver os comentários das pessoas fazendo elogios a Pedro Esculpe, por estar ajudando no resgate das vítimas da chuva no Rio Grande do Sul. Luana Piovani faz uns stories onde mostra os comentários das pessoas e faz uma crítica ao dizer que o filho faz mais de 20 dias que não vai a aula. O filho de Luana Piovani decidiu há pouco tempo morar com o pai no Brasil. Luana Piovani continua morando em Portugal. Estou chegando nos comentários tão estúpidos, tão grosseiros, tão absurdos, e eu tendo que engolir tudo, falei, cara, vou lá de novo, me deu muito. É muito desesperador quando a gente não sabe exatamente o que fazer, quais atitudes ter, sabe? Daí já me deu vontade de começar um tsunami de novo. Mas é isso. Não adianta, a gente não deseja pelo outro e a gente não faz a parte do outro. A parte do outro quem faz é ele. Então eu vou respeitar as escolhas. Estou trabalhando aqui a minha frustração. Hoje já me sinto melhor porque... Após as críticas, as pessoas resgataram um vídeo de Pedro Scooby falando sobre como está sendo o processo da adaptação. Tanto em casa, quanto como na escola. E que as aulas retornariam na semana seguinte. Quem não sabe, ou pra quem me acompanha já deve saber, que o Dom veio morar comigo faz umas duas semanas e meia. E aí aquela fase de adaptação, entender o que quer fazer aqui, aproveitando que a aula dele só começa a semana que vem. Entendendo como vai ser as atividades extracurriculares, digamos assim. E aí ele voltou a andar de skate. Depois de um ano e pouco sem encostar no skate, ele voltou a andar de skate e estava numa felicidade absurda. Foi competir hoje o estadual, ficou em terceiro lugar. Passados dias, parece que Luana Piovani reconheceu a atitude de Pedro Scooby com o Rio Grande do Sul. E compartilhou um vídeo onde Pedro descreve as cenas que presenciou no momento dos resgates. E não foi só isso. Ela também agradeceu a Cintia por saber que o filho foi para a escola. Também está repercutindo um vídeo onde um voluntário pergunta se Pedro Scooby está com saudades de Luana Piovani. No momento, o voluntário do Rio Grande do Sul estava fazendo uma live e pedindo doação para comprar um motor para um dos barcos do resgate. E pediu para Pedro Scooby pedir para as pessoas ajudar na doação. Pedro Scooby reforçou o pedido da ajuda. Saudade da Luana Piovani, não. Eu não. Pedro Scooby vem ajudando muitas pessoas no Rio Grande do Sul. Desde o início, ele e seus amigos vêm ajudando no resgate. Mas apesar de muitos estarem parabenizando por estarem ajudando, tem quem diz que ele só está querendo se aparecer. Ele rebateu essas pessoas ao dizer que não precisava fazer isso para se aparecer. E também pontuou sobre aqueles que disseram que ele foi por conta de patrocinador e não por vontade própria. Ele rebateu dizendo que não e ressaltou que graças aos patrocinadores dele, ele está conseguindo ajudar. Graças a Deus eu tenho meus patrocinadores, porque graças a eles eu tenho dinheiro. Eu pude botar meu equipamento em risco e se precisasse comprar outro. Eu pude ajudar várias pessoas lá. Bom, essas são as últimas notícias de Pedro Scooby e Luana Piovani. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e até a próxima notícia. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e até a próxima notícia.